O que é isso? O que é isso? Este lugar, além de ter uma natureza especial e não comparável com o resto do país, acho que é onde há mais riqueza natural. Além disso, tem uma história que merece a pena conhecer. É a história deste país. Tem uma boa energia. Ao não disparar, fica descartado. Quando tem que tirar o aparato, este se chama o fogo rojo. O que é que ninguém podia afinar? A partir do conflito, aqui há um grande riqueza, que se utilizou durante os conflitos. A maior parte das armas foram... A justicia não está formada de... Com uma obra pequena, com uma obra grande. Isso tem que... Bom, este é um tatu que usava para defenderse da aviação, tanto como o utilizava a guerrilha e o podia utilizar um poblador também, de isto se fazia muito nos lugares, nos cerros, nos caserios também, ou nos municípios onde estava ubicada a guerrilha. Os lugares mais visitados estão principalmente o Museu da Revolução, que está ubicado em Perquim, o Mozote, que é o monumento histórico sobre a masacre do Mozote, que foi o 11 de diciembre de 1981, e o Rio Sapo, que é um dos lugares mais limpos do Salvador, que é um área protegida privada que estamos protegendo 6.500 hectares. Música 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 As dificuldades, por dizer isso suavemente, que encontraram aqui as pessoas que aqui estiveram, se faz a gente encarar o coração. Bom, foi um prazer ter chegado aqui, nessa trincheira de convosco.